Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é quem vai ganhar essa disputa, você ou a rival? Você ou a rival ou o rival, caso você seja homem, independente de qualquer coisa, vamos descobrir quem é que vai ganhar essa disputa. Você vai pensar na sua situação e nós vamos ver quem vai ganhar essa disputa, se é você ou se é o seu rival ou a sua rival. Lembrando que é uma consulta generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, por isso que é muito importante você participar das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp você já sabe, 2198-655-6776, é o único canal que te responde no mesmo dia, tá? Resposta essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Eu sou o Cigano Igor, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal da cor amarela. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa, se é você ou seu rival ou a sua rival, tá? Vamos iniciar pra você que escolheu aqui o cristal da cor rosa. Lembrando que a energia dessa tirada é da Dona Maria Padilha, da Sete Encruzilhadas. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Quem vai ganhar essa disputa, você ou seu rival ou seu rival? Mentaliza essa pessoa aí. Começamos aqui com o Sete de Copas. O que eu posso te falar sobre isso? Bom, o Sete de Copas é uma carta que fala que a pessoa que você gosta, tá? Essa pessoa está sim com o seu rival, com a sua rival, ou pode não estar, ou pode estar querendo ficar. O fato é que essa pessoa é uma pessoa que gostaria de estar com você, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você. Porém, o seu rival ou a sua rival interfere nessa situação, tá? Como interfere? Interfere usando qualquer tipo de possibilidade pra fazer isso. Orações, rezas, magias, encantos. Entenda que a sua rival ou seu rival mexe com a cabeça dessa pessoa, de alguma forma, tá? Tem algum tipo de chantagem ou algum tipo de trabalhos espirituais aonde essa pessoa consegue segurar esse ser humano, tá? Eu falo pra você. O Sete de Paus fala que, embora a sua rival possa estar com ele ou com ela nesse momento, tá? Você que está vendo esse vídeo, você vai ter uma vitória sobre essa situação. Sete de Paus é uma carta que fala de vitórias. E fala que você que está vendo esse vídeo vai começar a montar uma movimentação favorável sobre essa situação. Aonde você vai ter o amor da pessoa que você gosta sendo retribuído. Então isso vai mexer muito, tá? Com a sua mente, isso vai te deixar feliz, vai te dar força. E você tendo força e se positivando, essa situação tende a se resolver. Por quê? Porque você vai lutar e vai conseguir essa realização pessoal. Que é o quê? O amor da pessoa que você gosta. Aqui fala que essa pessoa está reconhecendo que você também gosta dele ou gosta dela. A sua rival ou seu rival é uma pessoa que só está com esse ser humano porque está usando de encantos, tá? Pode ser qualquer um desses encantos que eu já falei aí. Mas é só por isso que esse ser humano não está com você. Quatro de Copas fala o quê? É uma carta que fala que a pessoa amada passa por muita depressão, Passa por tédio, eles brigam, ele ou ela sente necessidade de mudar essa situação. Porém, sozinho não consegue. Por quê? É uma situação que envolve magia, tá? Porém, a espiritualidade está ao seu lado. Fazendo o quê? Fazendo com que essa pessoa brigue com o seu rival, com a sua rival, mais vezes. O relacionamento deles não é aquele relacionamento bom, tá, gente? Por mais que você possa achar que eles se dão mil maravilhas, não é assim. É um relacionamento que não tem tanta felicidade como você imagina, tá? Então, a espiritualidade fala pra você que o ser amado lá não vive uma boa situação, tá? E essa pessoa acredita plenamente que tem que mudar a vida dele ou a vida dela. Aonde você entra, tá? Aonde essa pessoa reconhece seu amor e, com isso, fica interessado em você. Com isso, nota a sua presença, pensa em você, deseja você. Então, por isso que vocês estão muito ligados a essa pessoa. Por isso que você não consegue sair dessa situação, esquecer tudo e seguir a sua vida. Por quê? O ser amado ou a ser amada lá aprende o seu pensamento, tá? O Sete de Ouros fala que, realmente, você que tá vendo esse vídeo, você não perca a esperança, tá? Você vai superar esses obstáculos e você vai ter esse relacionamento. Vocês vão ter uma reconciliação, logicamente, pra quem quer. Se você não quer, não faz nem sentido você assistir esse vídeo. Aqui fala que, sim, se você quiser, você vai ter. Essa pessoa passa por desequilíbrio emocional. Esse ser humano lá não está nada bem. E você vai ter notícias suas, tá? Aqui fala que, se você se dedicar, você vai conseguir esse triunfo, esse objetivo. Essa pessoa se sente insegura ou insegura onde está, sabe que te magoou, quer corrigir isso também em relação a você. Por isso que essa pessoa não entende o porquê você daria uma chance pra ele ou pra ela, já que você tem mágoa, já que você tem tristeza. Então, a espiritualidade manda falar o quê pra você? Se você quer essa pessoa, perdoa, que aí essa pessoa vem pra você. Você tem que se perguntar se você realmente quer. Quem vai ganhar essa disputa, aqui fala que é você. Desde que você tenha certeza do que quer. Não é só tirar a pessoa de lá por vingança. Que aí, realmente, você não vai contingir seu objetivo. O Seis de Copas fala pra gente que essa pessoa aqui hoje, em relação a você, vibra até notícias suas, tem apego a você, sente saudade, quer uma harmonia com você. Mas como você não demonstra também o que quer e o que sente, por isso que essa pessoa fica mais ao lado da sua rival ou do seu rival. Entendeu? Porque essa pessoa não sabe como você iria tratar ele ou iria tratar ela. Claro, gente, que é uma tiragem pra várias pessoas, tá? Não dá pra combinar com todo mundo, ok? O Nove de Paus fala, se você acreditar nos seus sentimentos, você vai mexer com a energia da possibilidade. E você vai trazer essa pessoa pra você. Essa pessoa que não te deu valor, não te valorizou, vem e vem atrás de você correndo, tá? Seus caminhos estão abertos, tá? E é o caminho correto. É você superar esses obstáculos e você ficar com a pessoa que você ama. A espiritualidade tá trazendo uma certa justiça na sua vida em relação à pessoa que você gosta, tá? Esse relacionamento deles não está tão bom como você imagina. E a espiritualidade tá te garantindo isso. O Oito de Ouros fala pra gente que essa pessoa é um ser humano que você faz falta na vida dele. Essa pessoa deseja, assim, ter um recomeço com você. Só que precisa realmente saber, tá? Se você também quer a mesma coisa. Entenda de uma vez por todas. Eles não vão ficar juntos. Vai demorar mais um pouquinho, mas essa situação realmente vai acabar, tá? Eu vejo que o relacionamento deles não é um relacionamento tão protegido como você acha. Não está tão bom como você imagina. Vamos tirar aqui com o Baralho Cigano três cartas pra esse relacionamento. Quem vai ganhar esse jogo? Você ou seu rival ou a sua rival? Primeira carta, a carta do Cavaleiro, a carta da Cruz e a carta da Novidade. Você vai ter novidade, tá? Se a pessoa vem atrás de você, você vai ter vitórias, notícias chegando. A espiritualidade tá falando que quem vai ganhar o jogo é você. Claro, se você não desistir, né? Então, desde já, se você acredita na energia da Dona Maria Padilha, coloca nos comentários, três vezes o número sete, a palavra gratidão. Agradece a Dona Maria Padilha, que revelou pra você que quem vai ganhar esse jogo entre você e a rival é você. Sensacional, né, gente? A paz forte, hein? Lembrando a vocês que caso não tenha combinado com você, ou você quer fazer uma tiragem só com a sua energia, o WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que vai te responder no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Por isso que nós somos líderes de respostas aí, ok? E a promoção, a resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Tem a ligação completa também, tem a consulta completa, que é por ligação, né? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Você que escolheu o cristal da cor amarela, quem vai ganhar esse jogo? Você ou a rival, ou você ou seu rival? Tiragem feita com a energia da Dona Maria Padilha. Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra gratidão. Salve a espiritualidade. Você estava vendo esse vídeo de onde? Fala para mim, qual cidade, qual estado, qual bairro? Coloque aí nos comentários. Bom, para você que escolheu o cristal dourado, tá? Começamos com o as de espadas. O as de espadas claramente fala que quem vai ganhar esse jogo, tá? Presta atenção. Quem vai ganhar esse jogo é você, mas tem ressalvas. Por quê? Você vai ter uma oportunidade de ter uma conversa franca com o ser amado, tá? Dessa conversa franca, você vai ter vitória. Você vai conquistar algo que você tem muita ambição para ter. No caso, a pessoa. Você vai ter triunfo e vai solucionar os problemas. O as de espadas fala que você está com uma visão diferente, está com mais clareza. E o ser amado também. Por isso que após uma conversa que vocês vão ter, os caminhos vão se abrir de vez, tá? Para ambos. Essa pessoa hoje é uma pessoa que vive muito no racional, tá? Esse ser humano não está nada bem. Essa pessoa aqui caiu a ficha, está na realidade. Já sabe o que quer e o que deseja. Vai esclarecer alguma coisa com você. Vem algum tipo de conversa entre vocês. Aonde essa pessoa vai te trazer esclarecimentos. Esclarecimentos esses que vai realmente mexer com você. Por quê? Nem tudo que acontece ou que aconteceu na vida de vocês, você sabe. Essa pessoa vai agir com bom senso, vai ser verdadeiro ou verdadeira e vai falar a verdade para você. A dama de copas fala para a gente que essa pessoa aqui quer essa reconciliação com você. Essa pessoa aqui não perdeu fogo nem a paixão por você. Porém, porém, por que que não está comigo, Igor? Não está com você porque essa pessoa tem uma outra opção. E quando uma pessoa tem uma outra opção, a pessoa tende a errar com a pessoa que demonstra muito sentimento, que é o seu caso. Se a pessoa sabe que errou e está com a outra pessoa lá, mas pensa em você, você tem que dar um basta nessa situação. Você tem que ver realmente o que você quer e falar para essa pessoa. O que você quer, o que você não aceita, entendeu? Aí sim você vai ter essa pessoa por inteiro. Tem sentimentos sim, mas também tem culpa no cartório dessa pessoa. Essa pessoa não foi uma pessoa leal. Já que você está querendo saber dessa pessoa, você tem que realmente colocar tudo em prato limpo, da forma que você quer. A espiritualidade fala para você o seguinte, você que está vendo esse vídeo aí vai ter essa possibilidade de reconciliação. Só tenha certeza se é isso que você quer. Porque o espiritual aqui até fala que tem coisas melhores para você do que essa pessoa, que você está insistindo tanto. Porém, se você quer, você vai ter essa oportunidade ainda de ter uma reconciliação com essa pessoa. Pelo que fez com você, essa pessoa tem sim arrependimento. Para muitos de vocês houve uma traição, houve algum tipo de vacilo dessa pessoa. Essa pessoa se arrepende sim. Porém, essa pessoa não sabe como consertar isso. Essa pessoa sabe que não vai ser fácil chegar para você e conversar. Por quê? Parece que você que está vendo esse vídeo é meio da pá virada. Ou não consegue ouvir também, entendeu? Ou está com muita tristeza, ou está muito aperreada, assim que se fala, né? Então essa pessoa realmente não sabe como chegar até você para conversar, tá? Mas sim, vocês vão ter uma conversa. Depois dessa conversa que vai surgir essa oportunidade de vocês terem demonstração de paixão, de amor, de carinho, alegria. Como eu falei, dependendo do que você quer. Se você quer realmente essa pessoa na sua vida, você vai ter que esquecer o que essa pessoa te fez. Você vai ter que controlar os seus ciúmes. Vai ter que confiar, entendeu? Então é um somatório de coisas. Não adianta você só querer a pessoa e não estar preparado ou preparada para conviver com essa pessoa, tá? Porque a pessoa vai voltar, mas você vai voltar a ter desconfiança. Vocês vão voltar a falar do passado. Aí realmente é uma perca de tempo, entendeu? Então você tem que se preparar para a volta dessa pessoa, para você realmente anular o passado. Que o passado, gente, quem vive falando de passado não consegue viver um futuro bom, tá? O 9 de ouros. O 9 de ouros fala para a gente, realmente, que momentos favoráveis vão vir. Você vai ter felicidade. O seu objetivo vai ser alcançado. Você vai colher o que você tanto quer ao lado dessa pessoa, tá? 3 de ouros fala de sucesso. Sucessos iniciais. O que seria isso? Oportunidade de reiniciar o relacionamento. Oportunidade de ter essa pessoa ao seu lado. Vitória, transformação. Estabilidade e superação. Entenderam a palavra? Superação tem a ver com o que eu falei. Você superar algo que essa pessoa te fez. Para que você possa, sim, ficar com essa pessoa novamente numa boa. Você vai superar, mas vai falar para essa pessoa o que você concorda ou não, tá? Eu não estou falando aqui que a pessoa está certa ou certo não, entendeu? Entendo o que eu estou te dizendo. Fazendo isso, tá? Você vai viver esse amor que você tanto quer. Vem momentos bons. A terceira pessoa que está atrapalhando a vida de vocês vai sair. No caso, a rival ou o rival vai sair. Você vai ganhar essa situação em relação ao seu rival ou à sua rival, tá? A espiritualidade é muito cara. Por quê? A espiritualidade fala que tudo que começa errado acaba errado, entendeu? Se o seu relacionamento, se essa pessoa te deixou para ficar com o rival ou rival, é claro que eles não vão para frente. Já durou até muito, entendeu? E agora você vai recuperar o que é seu cor direito. Porém, não baixe a cabeça. Esqueça o passado. Senta, conversa com essa pessoa, fala como você quer o relacionamento, tá? Quem ama não aceita tudo. Amor é uma coisa, aceitar tudo é outra, tá gente? Não confunda. O 6 de espadas fala que esse afastamento é só pela mente. Essa pessoa sente muito a sua falta, tá? Se afastou pela mente. Ou seja, se afastou na hora que estava com a cabeça quente, agiu sem pensar. Por isso o arrependimento, entendeu? Então, essa pessoa tem muito apego a você. Recorda dos momentos de vocês. Vai querer uma harmonia com você. Vai querer sentar com você e conversar para ver se realmente vocês conseguem se acertar. Aqui fala que você já sofreu muito, já esperou muito. Por isso que essa situação vai ter um desfecho, tá gente? Porém, lembra que eu te falei? A espiritualidade fala que você vai ter a opção de uma outra pessoa. Que seria até melhor para você ter um relacionamento. Mas minha amiga, meu amigo, você é temoso ou temosa que essa pessoa. Essa pessoa você vai ter ainda, tá? Deixa eu tirar três cartinhas aqui do baralho cigano para completar essa tiragem. Como eu fiz lá na primeira opção. Vocês estão gostando? Vocês querem mais tema assim? Coloquem nos comentários, tá? Vamos ver. Três cartinhas do baralho cigano. Encontros, harmonia entre vocês e aliança. Como eu falei, vocês vão ter um relacionamento novamente, tá? Um relacionamento fiel, verdadeiro, tá? É um amor amigo. Vocês vão voltar a ficar bem, ok? Só preste atenção nas ressalvas que eu te fiz. Controla o seu ciúme. Pare de cobrança. Esqueça o passado. A pessoa voltou, sentou, conversou. Eu gosto assim, eu quero assim, assim, assim. Perfeito. Aí vocês vão ter um relacionamento bom, tá? Eu sou o Cigano Igor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa tiragem, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Decreta, gente, nos comentários. Decreta, gente, nos comentários. Eu consigo tudo que eu quero. Eu posso, eu quero, eu consigo. Você fale isso três vezes, assista os vídeos que eu coloquei no canal de frequência do amor, ajuda muito. Durma ouvindo a frequência do amor, entendeu? Só pedir que eu te mando o link. Funciona muito, gente. Tem muita gente que já está conseguindo resolver a vida amorosa através da frequência do amor. Se você quiser o link, é só chamar no WhatsApp que eu te mando o link, mas também está lá no canal. Beijo do Cigano Igor. Espero que todos vocês consigam. Tudo que é seu por direito e gratidão.